Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se vocês gostam do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações. Hoje, vamos conhecer como era a programação da TV Manchete no Dia dos Namorados há 30 anos atrás, mais exatamente em 12 de junho de 1992 que caiu em uma sexta-feira. Essas informações a seguir foram extraídas do acervo do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Então, vamos lá! 7 horas e 30 Brasil 7h30, 8 horas Clube da Criança, 11 horas Sessão Super-Heróis, 12 horas Masca, 12 horas e 25 Manchete Esportiva, 12 horas e 40 Movimento, 12 horas e 45 Edição da Tarde, 13 horas e 30 Almanac, 15 horas e 30 Santa Bárbara, 16 horas e 30 Marcia Peltier, 18 horas Paixão e Ódio, 19 horas Rio e Manchete, 19 horas e 30 Fronteiras do Desconhecido, 20 horas e 20 Movimento, 20 horas e 25 New York News, 20 horas e 35 Jornal da Manchete, 21 horas e 30 Amazônia, Parte 2, 22 horas e 30 Xingu, Último Capítulo, 23 horas e 25 Momento Econômico, 23 horas e 30 Noite Dia, 0 hora e 10 versão original. Filme, Nasce uma Estrela Ficamos por aqui, se gostou, deixe o like e não esqueça de se inscrever. Tchau!